E aí galera, beleza? Galerinha, vou estar passando uma informação importantíssima aqui para vocês Seguinte, teve um amigo aí do canal que perguntou Wallace, por que o meu telefone ele some e volta mesmo na cidade? A rede cai e volta, vai e volta Amigo, seguinte, por experiência, o que eu posso afirmar É que quando você coloca ela para procurar automático, ele sempre, cada cidade que você vai, cada lugar que você vai Ele vai se atualizando com as redes Se você botar ele em, deixa eu estar fazendo um processo aqui para vocês vão entender, quer ver? Vocês vão lá em configurações, aí vocês vão em conexões Aí lá embaixo, no meio da tela aí, redes móveis, você vai dar um clique Aí no caso, lá embaixo, configurações de rede, o último, configurações de rede, você vai dar um clique Quando você bota para procurar a rede e você clica em cima da rede que você quer Ela fica salvo, aquela rede, tá galera? Como assim, Wallace? Vou botar um exemplo, só para vocês entenderem Vou botar que você está, sei lá, em uma cidade, vizinha, em uma cidade, você está em uma cidade Em uma determinada cidade Aí você foi lá, naquela cidade, e você botou para procurar Você achou uma rede lá, independente da rede, você clicou em cima dela E ela salvou aquela rede daquela cidade, tá galera? Quando você faz isso, salva aquele local Se você botar selecionar automaticamente, você vai clicar aqui em automaticamente Você clicou, todo lugar que você for, toda cidade que você for, o lugar que você for Ele sempre vai estar procurando o melhor sinal O melhor, assim, o melhor, o melhor Como é que faz a dizer? Mais forte, o sinal mais forte para o seu telefone, tá galera? Deixa eu mostrar aqui o procurar para vocês verem Configurações de rede Procurar rede Ele vai procurar, certo? Desculpa aí galera, que eu estou meio gripado, o pessoal sabe aí Garganta está meio arranhando ainda Olha lá, achou a da Vivo e achou a da Claro Meu telefone no caso é da Vivo Se eu clicar aqui, ele vai configurar com a rede onde eu estou no exato momento, tá galera? Aí como que eu não vou fazer isso? Eu volto e boto, olha lá, configurações de rede Selecionar automaticamente Ele procura a melhor rede Você clica nela, pronto, registrado na rede Ele vai sempre procurar o melhor, o sinal mais forte, a melhor rede para vocês, tá galera? Vocês podem fazer o teste aí no telefone de vocês Se vocês botarem o manual, vocês procurarem Ele vai achar, você vai clicar em cima, ele vai funcionar Mas quando você for para uma outra cidade E você procurar, ele realmente fica com a internet Um sinal meio ruim, um sinal meio que oscilando Beleza galera? É isso aí que eu queria passar para vocês Simples demais, videozinho aí para complementar aí Para dar aquela moral É isso aí galerinha Dá aquela fortalecida no like aí No joinha que ajuda bastante É isso aí galera, valeu! Tchau! 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 Tchau!